Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, 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 chá. Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, 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 chá. Chegou pra barara, te tiro pra beritar, daquareira, tá na clima, todo mundo quer dançar. Uma nenhuma me chamou, me visitado, chá, chá, perguntei o que é isso. E disse, pute ensinhar E um modo s'accentuar Acorderão já tenho Me mina, no dia o no cantinho já bombou Novo destemina, pode mover o mais feio Só quando chuchachá Tinha eu e cantar Correto, ponte a nuca veio Eu quero chuchá Eu quero chuchuchá Eu quero chuchuchá 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 Eu quero chuchuchá Eu quero chuchuchá Tá bom e agora E se eu te ensinarei, eu vou passar essa sensuária, o que ela já pegou, E mina, o dia eu lupiante, eu já vou pôr, Eu não estou a vida, mas eu não peroro, mas eu não estou a fazer, Eu já te amo, 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 Tchup chup 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 Olha, olha, olha! Tchau, tchau, tchau.